Vou chamar a câmera aqui Deixa eu jogar um pouco mais pra trás Acho que foi Foi, foi, foi molecão Não, foi não, foi não Aí, agora foi Caraca, chegou um pouco mais Agora foi Saudação galera, Daniel Ramos Mais uma vez aqui pra vocês Mais um vídeo aqui Vou fazer o seguinte Esse vídeo aqui vai ser relacionado A continuação Do vídeo que eu já mandei hoje pro canal Se eu não tiver enganado, dia 21 de março Referentes a Porcentagem e tal, ok, beleza Hoje eu vou falar sobre juros Juros simples e compostos Vou falar algumas coisas importantes Como por exemplo O que é equação fundamental Da economia, o que é isso Vou virar um economista depois que eu souber É tipo isso, tipo isso O que significa a equação fundamental da economia É a equação que a gente faz aí Desde pequeno aí Pra fazer as compras Tals, tals Ah, eu quero abrir uma loja em casa Quero abrir uma loja aqui na minha rua Pô, beleza O que é lucro? O que vai me dar prejuízo? Como é que eu vou sair no lucro? Como é que eu vou sair no prejuízo? Então é isso aí Bora lá O que é a equação fundamental da economia? Para você Vender um Na verdade um produto Você comprou ele, né Então a gente pode chamar Quanto que custou aquele produto? Então é V Igual a C Pra você sair bem na fita Você tem que ter o que? Você tem que ter um lucro Então Tá aqui, ó Essa é a equação fundamental da economia V Igual a C Mais L O que significa o V? O V significa a venda O C Significa o custo E o L Significa o lucro Ou seja Toda a venda Toda a venda Ela teve um custo E ela vai dar um lucro pra você Então uma frase aí, ó Anota aí Se você estiver aí Assistindo o vídeo Toda a venda Deu um custo E vai dar um lucro Olha, a outra também apareceu Caraca, todo mundo tá aparecendo Oi Não Depois você entra Depois a gente conversa Então ficou bem claro pra você? Repetir aqui, galera Toda a venda Deu um custo E vai dar um lucro Melhor Toda a venda Deu um custo Vai dar um lucro Toda a venda Que deu um custo Vai dar um lucro Toda a venda Que deu um custo Vai dar um lucro Beleza? Essa é a equação É Da Fundamental da economia Beleza? Tranquilo? Ah, não sei se eu dou Juro composta Só vou dar juros compostos aqui Porque eu vou revisar Talos e tal Porque cara Em concurso militar Não cai juros compostos Não cai juros simples Só cai juros compostos Fato Mais difícil Que muitos candidatos Param pelo caminho Então eu vou dar aqui pra vocês Juros simples Juros simples E depois eu dou juros compostos Um pouco mais Integrado aí Pra vocês Beleza? Juros simples Basicamente vai ser o seguinte Juros simples Que está dentro De porcentagem Juros simples É o seguinte Juro Simples Tem uma frase também Tô cheio de frase Tô cheio de bisu Segura É legal quando a gente Tá estudando Porque a gente cria Vários bisus Pra facilitar E a gente também tem A oportunidade De passar pra vocês Pros outros Que eu acho isso Muito legal Muito legal mesmo Já fiz vários bisus Desde dois meses Que eu tô estudando No intensivo Bora lá Qual é a equação De juros Para juros simples Qual que é a fórmula Qual que é a fórmula Antes de tudo A gente não tem que saber Toda a fórmula A gente tem que Interpretar a fórmula Mas bora lá João citou João cite a fórmula Por favor João cite a fórmula Pra mim João Cite Olha aí Essa daqui É pra eu descobrir Juros No juros simples João Cite Então João Cite o que comeu ontem Ou sei lá Joana Melhor Cite algo Enfim Vamos agora analisar O que que tem Nessa equação J É o juro O C É o capital O I É a taxa E o T É o tempo Por que eu sublinhei O tempo Porque nos juros compostos A gente não vai interpretar O T Como tempo A gente vai interpretar O N Na verdade Juros compostos O tempo vai estar Elevado Beleza Na equação Na equação Do montante Dos juros compostos E também Do juros compostos Na fórmula dos juros compostos Em juros compostos Beleza Show Brasil Bora agora botar Só vou recapitular aqui com vocês Vamos lá João João Cite algo Joana Cite algo João Cite algo João Cite algo Só lembrando que J é J é Juros C é Capital I é Taxa E T É Nada mais nada menos Do que Tempo Beleza Bora passar agora Para a fórmula De montante De juros cíveis Montante É igual A capital Capital Caraca Esqueci É assim Será que eu lembro? João João Montante É igual A capital Mais juros Montante É igual A capital Mais juros Esse daqui Até agora Eu não consegui Desenvolver Uma frase É Não consegui Não consegui Então No momento Até agora Eu não consegui Mas vamos lá Foco Lembrando aqui M Montante C Capital J é Juros Beleza Essas daqui São as duas formas Que você Tem que saber Que você tem que aprimorar E a única forma De você aprimorar É vendo esse vídeo É dando o joinha Não Não é A única forma De você conseguir Aplicar essas fórmulas E você conseguir saber É fazendo 40 Ou 50 Ou 60 exercícios De matemática Acerca desse assunto Tá bom? Só estou falando aqui Porque depois o pessoal Fica reclamando Ah não aprendi nada Cara é exercício O cérebro tem que ficar maromba A única forma De treinar o cérebro Não é ir para a academia Porque ele é a única Não dá para malhar De frente Bíceps Tríceps Vamos lá Só lendo Só melhorando o intelectual Juros compostos Qual é a diferença Do juros compostos Para o juros simples Ah professor É composto Não Nada disso Galera É o seguinte Vamos lá Juros simples Como já diz o nome Por exemplo Eu comprei pão Na padaria Da esquina O pão é 15 reais Mas eu Na verdade Comprei por 10 Fiz um pouco Fiz um fiadinho Com o padeiro Então O que vai acontecer Esses 5 reais Que faltam Agrega para completar Eu Sei lá Vou pagar só daqui a 2 meses Então A taxa que vai aumentando Sai de 5% 5% Aumentou esse mês Outro mês Também vai aumentar 5% É sempre constante Entendeu? Compreendeu? Já nos juros compostos Não Fui lá no padeiro Tals Tals Comprei Trouxe os pães Patroce Bolo Tals Tals Então Esse mês Vai para 0.1 No outro mês Aumentou os juros Para 0.5 Entendeu? Então essa é a diferença Dos juros constantes Dos juros compostos Eu ia falar juros constantes Do juros compostos Para o juros simples E ele se aplica em duas coisas A primeira é a fórmula do montante Onde montante Dos juros compostos É o capital Multiplicado Por 1 Mais i Que é a taxa Elevado a n Vamos ver de novo isso? Montante Igual a capital Que multiplica A gente pode fazer uma distributiva aqui 1 mais i Elevado a n Montante Igual a capital 1 Mais taxa Elevado a Tempo Lembra que eu falei lá no juros simples Que o t Ia mudar? Agora é n? Então Aí Ah Danilo Eu quero saber o juros compostos Como é que é a fórmula do juros compostos? Simples A fórmula do juros compostos É essa daqui Juros compostos Igual a capital 1 mais i Elevado a n Ah Danilo É a mesma coisa Menos capital de novo Então Essa daqui É a fórmula do juros compostos Juros compostos É basicamente Derivação Do montante Repare Se você Se você sabe a fórmula do montante Você sabe a fórmula do juros compostos Já que você só subtrai Mais uma vez Pelo capital Entendeu? No problem Alguma dúvida Então assim Refazendo aqui A fórmula do juros compostos Já que é o mais cobra Na SPC Em concursos militares Em geral Montante É igual a Capital 1 mais i Elevado a n Montante Igual a capital 1 mais i Elevado a n Montante Igual a capital 1 mais i Elevado a n Lembrando sempre Que n É o tempo O i É a taxa Beleza? Lembrando sempre também Se o exercício Dá pra você Em menos Alguma coisa E for um ano Você Na verdade Você sempre Tem que concordar Com a taxa Por quê? É um bisu Bizonho Bizu Bizonho Mas vamos lá A taxa É a feminina O tempo É masculino O masculino Você tem sempre Que obedecer A mulher O homem Sempre tem que obedecer A mulher Sempre tem que Estar sobre a menina A mulher Eu tenho algumas dúvidas Mas tudo bem Então bisu Aí Sempre quando tiver Em tempo Sabe quando o tempo Tiver diferente Da taxa Você transforma Em tempo Para o valor Da taxa Tá bom? Beleza? Danilo Ramos 85 Desligando Brasil Selva